Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notícias. O site Tangerina.org trouxe uma notícia interessante sobre Smallville, que diz, Astro revela erro que quase matou a série no quinto episódio, mas eu pergunto, o que poderia ter matado uma série de tamanho sucesso no quinto episódio? Com o Ellen teve de bater o pé e confrontar produtores para não gravar cena e acabou fazendo a série durar 10 temporadas. Como sabemos, Smallville é a série de super-herói mais duradoura da história da TV norte-americana. Começou em 2001 e terminou em 2011. Apresentou Clark Kent para uma nova geração ao longo das 10 temporadas, mas a atração quase morreu em seu primeiro ano. Segundo Tom Welling, que deu vida ao protagonista Clark Kent, os produtores queriam colocar o com o traje icônico do Superman logo no início da produção, mais especificamente no quinto episódio. De novo a história do traje. Quando os produtores apresentaram a ideia de voltar no tempo para mostrar a aventura de Clark Kent antes de se tornar o Superman, eles criaram o mantra, nada de traje, nada de voar. Foi esse o conceito que chamou a atenção de Tom Welling e o fez aceitar o papel. Ele já declarou várias vezes que sequer queria fazer o teste para viver o Superman. Assim, quando o roteiro prévio do quinto episódio da primeira temporada trazia Clark Kent vestindo o icônico traje azul, o ator bateu o pé. Eu tinha no meu contrato que nunca usaria a fantasia. E isso porque eu queria que Clark saísse correndo por aí e salvando pessoas. Não era aquela história que tinha me atraído. Realmente ninguém quer usar um traje azul com uma cueca por cima da calça, que era muito comum no traje do Superman naquela época. Então não pensei duas vezes e liguei para meus advogados. E acho que a série não teria durado dez temporadas se a gente tivesse feito aquilo. Disse ele durante uma reunião de parte do elenco de Smallville. Curiosamente, Tom Welling ainda era um ator iniciante quando foi escalado para a série antes de Smallville. O ex-modelo tinha feito apenas um arco de seis episódios no drama A Juíza de 1999. Apesar de inexperiente, ele já tinha ideias bem definidas de como levaria o papel que o transformaria em arte. Além de que se recusa a vestir o traje do Superman, ele também evitou assistir aos filmes e séries que já tinham sido feitos sobre o super-herói. Ele disse Senti que os roteiristas estavam tomando tantas liberdades criativas com a história, que pesquisar outras versões do personagem não ia me ajudar em nada. Obviamente eu conheci o trabalho do Christopher Reeves, porque ele é tão icônico e tão associado ao Superman. Mas eu era muito burro. Sequer sabia que Lana Lang era uma personagem dos quadrinhos. Achei que tinha criado para a série. Admitiu Welling. Welling também confessou que não sentiu nenhuma pressão em ver o personagem tão importante para a cultura pop. Nenhuma pressão externa. Pelo menos eu tinha a pressão que eu mesmo colocava em mim de fazer um bom trabalho. Independentemente de qual era o papel. Mas Smallville era um ponto de vista tão novo daquela história que eu não tive medo de ser comparado. E eu tinha pessoas muito boas ao meu redor. O que também me ajudou bastante. Se os fãs tem algum desejo de verificar se Tom Welling acertou a ter o pé e proibiu os produtores de colocarem Clark Kent como Superman logo no início de Smallville. As 10 temporadas da série estão disponíveis no HBO. Quando eu comecei a assistir Smallville eu realmente ficava muito feliz de ver ali os primeiros passos de Clark como Superman. Não tinha como ter um traje ali na primeira temporada porque estava contando a história do Superboy. Da fazenda, da escola, descobrindo seus poderes. Então naquele momento eu concordo. Logo no quinto episódio não tinha acabamento de colocar o traje. Mesmo quando as temporadas avançavam o traje também não era necessário porque a própria trama já prendia os fãs. Só que na minha opinião quando eles resolveram colocar o Apocalipse na trama. Se eu não me engano na sétima ou na oitava temporada. Já poderia ter alguma coisa relacionada ao traje. Porque nos quadrinhos o Apocalipse inventou o Superman. Não enfrentou o Clark adolescente. Aquela fase também, planeta diário, já poderia começar com pelo menos uma introdução ao traje. Colocava uma camisa azul com símbolo pra meio que destacar. Não precisava colocar o uniforme inteiro. E na décima temporada aí já não tinha mais como escapar. Porque os fãs já criaram uma expectativa muito grande quando o traje foi mencionado na décima temporada. E foi meio decepcionante ver que ele não estava lá. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as nossas notificações. Isso vai nos ajudar muito aqui no canal. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto